Fala pessoal, eu sou o Cabo, e hoje é mais um vídeo de World War 2 W2 E pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo da primeira DLC Resistance E como vocês estão vendo, estou jogando aqui no outro mapa, Valkyr Esse mapa aí que é um bunker, se eu não me engano um dos últimos bunkers que o Hitler passou Tem uma historinha aí que eu não lembro muito bem E cara, uma curiosidade desse mapa é que ele é meio que uma reimaginação do mapa Detroit do AW Vou tá botando um print agora que um gringo achou lá no Twitter, vocês podem ver que é idêntico Mas calma, não vem falar que, ah, mais um mapa que não é novo Porque por mais que ele seja uma reimaginação de Detroit, ele vai jogar totalmente diferente Eu não sei ainda porque é a primeira vez jogando, mas cara, a W era um jogo de pulo duplo Diferente até do próprio BO3 e W, porque tinha uns pulos muito altos, você ficava mais em teto do que no chão Então eu imagino que vai ser jogado totalmente diferente, mas vamos ver E ó, meu mapa já tá cagando E caras, calma aí, vou tentar dar um funk aqui, eu já falo Não esqueçam de deixar o like se vocês estiverem curtindo essa cobertura da DLC Trouxe já um vídeo aí da Antropoide, que é o maior mapa da DLC E também trouxe o mapa, o modo guerra, o novo mapa do modo guerra Que se vocês não viram, provavelmente vocês não viram, porque o YouTube bugou total a entrega daquele vídeo Então se você não viu, vai tá aparecendo um cartãozinho aí no canto direito pra vocês verem E vê lá, cara, que o modo guerra tá bem legal, o mapa E dei minha opinião lá sobre ele Lembrando que vai ter todos os DLCs Então se você é novo no canal, seja bem-vindo Se inscreve aí que eu vou tá passando a cobertura completa da DLC 1 E no final, depois de testar todos os mapas Eu pego e mando a minha opinião Faço um vídeo falando aí minha opinião final Se vale ou não a pena vocês comprarem a DLC E vamos que vamos, já começamos bem aqui Tô gostando desse mapa, ele é apertadinho E hardpoint é aquela beleza, né cara? Hardpoint sempre é Bem frenético Pessoal, que isso, cara? Mano, o cara pegou um sprint ferrado ali, eu não consegui acertar ele Eu quero ver se é que o canto, calma aí Olha, o tiro não pegava nele, nem ferrando mais Mas enfim, tô gostando desse mapa por enquanto Ele é bem apertadinho, olha lá o double kill no glide bomb Ah, o cara entrou, velho, só vai ser um mesmo Opa, peguei o outro ainda, nice Que que é isso aqui? E aí, mano, beleza? Só não fica me atirando, por favor Qual que é o teu nome? Nosbo, Nosbo, Raga, hoje Sei lá qual que é o seu nome, mas tamo junto Só, por favor, pessoal Quando vocês me encontrarem em lobby, não atira Porque vai me irritar bastante Porque eu já morri muitas vezes porque tinha gente atirando Isso vai mais me irritar do que Me deixar feliz Mas vamos lá O diferente do hardpoint é que você não consegue ver tanto Como que o mapa funciona na questão de Que eles falam flow, né? Como que ele se comporta Porque como tudo é focado sempre na zona do hardpoint Que é a zona de conflito em português Não tem muito como você saber Se os players se movimentam por tal canto Se campera E esse cara de faquinha de novo Me matou, cria da fênix Mas o mapa é apertadinho Já tô vendo que ele é o menor mapa da DLC Com certeza, né? Porque o Resistance é um mapa médio É... O Anthropoid é o maior mapa da DLC E esse aqui é o remake da... Uma reimaginação, na real, da... Da Detroit Detroit era um mapa bem pequenininho Uh, morri, cara Estou usando a Orso Eu mostro o setup no final Não vou soltar o Fighter Pilot ainda Porque... Eles estão em um lugar fechado Já percebi que esse mapa tem bastante lugar fechadinho E vamos lá, velho Vou concentrar um pouco agora na gameplay Que eu falei, 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 falei E nem sei o que tá acontecendo Eu sei que eu tô matando E o minimap tá cagando por quê, velho? Dá licença, gente Quero dar a volta nesses caras Tem uma MG42 aqui Map bonito, cara Gostei da ambientação dele Bastante Bem da hora Tem a floresta aqui Esses bunkers aí Essa vegetação meio The Last of Us Da vida E tem um cara aqui Vamos puxar nele Uh, tinha muita gente, velho A Orso é uma submachine bem legal de jogar Mas, cara, de boa mesmo Ela não tem nada Ela é bem fraquinha Ela parece uma Thompson E a Thompson não é aquelas coisas, né? Ela é boa só de... A Thompson é só boa de perto Se pega a média distância Já era, já Vamos soltar o Fighter Pilot agora Porque eu acho que eles vão estar saindo Do bunker Vamos que vamos Ah, velho Matei um, pelo menos Vai, matei um Esse mapa eu já vi Que não é muito bom Pra esses Streaks, não Talvez um Paratrooper seja bom Mas como é DLC Só vai ter Triad jogando Duvido que eu pegue um Paratroopers Melhor, então, nem arriscar E me irritar Porque eu vou perder o Q-Streak Mas é que a gente tá mandando bem aqui O Score 9, barra 6 Tô aceitando Tô aceitando Os caras pegaram Streak por Requisition, será? Porque eu acho que Quando eu vi o Scoreboard Eu não vi ninguém bem na partida Tá todo mundo negativo Ó o carinha aqui Vamos ver ele sendo explodido Ele não foi explodido Nossa, velho Eu quis fazer graça E me ferrei Mas matei Assiste a Suicide Aí gostei Aí gostei Soltaram o AV E vamos que vamos, velho Nossa, meu time tá indo Bem mal, mano Eu não fiquei muito no Hard Point também, né Então, em questão de perder partida A culpa pode ser minha Nossa, que falhada de uma voz é essa, meu garoto Não é por verdade não, galera Que é Ficar comentando ao vivo assim Vai desgastando um pouco a voz, né Não sou nenhum cantor da vida Então eu não posso ficar forçando Forever the Neves Vou começar a fazer uns exercícios pra voz aí Antes de gravar E aí Nossa, o pessoal tá tudo no medium range ali E como eu falei, cara Mesmo sendo uma reimaginação Detroit Não joga nada parecido com Detroit Pelo menos Jogando assim Eu não senti nenhuma semelhança com Detroit Pra falando bem a sinceridade mesmo É só porque eu vi lá Os minimaps por cima mesmo Que eu sei que é uma reimaginação Porque senão Não faria ideia Ô Vinicius, vem cá, velho Pode não Ah, roubar a kill, cara Um wave no nosso time seria bom, né, velho Mas parece que só teve quando eu soltei Ah, eu tava Achei que não tinha mais gente, cara O foda, como eu falei, cara É que Playlist de DLC É só tryhardzinho jogando Não tem noob Então se preparem pra tomar dropshot Jumpshot Gente com silenciador Fantasma Ouvindo o passo E por aí vai indo Opa, buzzkill Buzzkill eu gosto E vamos que vamos Ahn Tá, o hardpoint tá ali É todo Todos os hardpoints praticamente são lugares fechados Como eu falei Esse mapa parece que tem bastante lugarzinho fechado Então streak aéreo é Uma bubo esta Nossa, quase consegui o triple, velho Só que tinha muita gente Nossa senhora Tinha mais ali Matei dois Tinha mais dois Quatro caras do time deles Vamos time Estamos bem no hardpoint agora Eu estou usando o agachado O hunker, né Porque hardpoint vocês já viram É chuva de granada Dia todo Todo dia Tem um bunker ali Será que o spawn deles é ali? Porque eu vi um monte de gente saindo de lá Boa time Segurou bastante agora Ficar um pouquinho aqui no hardpoint Ai, ai, ai Ah, como eu não matei esse cara Tá chiando o mapa Eles estão tudo pra cá, todo jeito Falou pra você Ah, tinha um outro pelo outro lado Beleza, pegamos o AV pelo menos Já ajuda bastante o time E vamos que vamos Pra cima deles Matar todo mundo O mapa tá Tô gostando bastante desse mapa, velho Primeiras impressões são Bem positivas Nossa, quanta gente Calma, vou botar o solenciador Tentar flanquear esses caras Uh Feedzinho no mapa novo Ah, cara Quase eu pego um feedzinho No mapa novo, velho Quase, quase Vamos tirar o solenciador agora Uma coisa que eu gostei bastante Desse jogo É isso de poder tirar E colocar o solenciador Serinho, velho Traz uma mobilidade Pra sua gameplay Absurda Porque você pode botar o solenciador Banquear e depois tirar Porque ele só piora a sua arma Pra quem não sabe Quem é novo no jogo O solenciador tira o alcance da sua arma Ou seja, vai precisar de mais tiros Pra poder matar o inimigo Então atrapalha muito Tem um garoto aqui Mas, mano, você tá aí ainda Oh, FIFA Oh, FIFA Silenciadorzinho Caperana aí Oh, FIFA Oh, FIFA Oh, FIFA Vamos mexer aí, FIFA Vamos pegar esse hard point Eles tão ganhando com uma vantagem até A gente tem que segurar um pouquinho Vamos tacar essa granadinha Ah, cara Eu queria pegar aquele feed lá, velho Olha o FIFA aqui Ah, granada Vamos flanquear, vai Vamos flanquear o FIFA Porque o FIFA não avança, não Cadê o FIFA? Esse é o FIFA, né, FIFA? Só fica aqui na esperança De alguém avançar em você Esperar aqui, ó Flanqueador Vou pra você Vamos ruxar nesses caras Não tem mais ninguém pra cá Tem o FIFA Que eu tô ouvindo o barulhinho do silenciador dele ali Vamos pegar o FIFA pra dar as costas de novo Ah, o FIFA vazou Oh, não, ele tá aqui Ô, FIFA Entra no HP aí, FIFA Nossa, orso E o tiro não registrou nenhum, velho Que bagulho bizarro esse Mas a orso tem um recoil monstro também, né, velho A orso Opa, tem uma MG 42 De camarote aqui Será que eu consigo matar alguém? Queria matar alguém com ela, velho Vamos matar alguém Quero matar alguém com a MG Uh, já foi um Beleza, matamos um aqui Já tô feliz, já Os MG 42 Ih, tem um cara ali no Red Glitch Ele saiu do Red Glitch Eu achei que ele ia continuar Por isso que eu avancei Boa, boa Tamo na vantagem Vamos soltar meu Fighter Pilot também Pra poder impedir que eles cheguem no Hard Point Vamos, vamos, vamos Tô sentindo bastante kill agora, hein Ha As piadas que eu faço Tô sentindo bastante É, esse mapa aqui Não usem Fighter Não usem nada que mata aéreo Ou seja, só usa Paratroopers Ou o Molotov e Flamethrower também Talvez seja um bom Flamethrower lança chamas Deve ser muito bom, na real Porque Esse mapa aqui é bem apertado, então Consegue queimar todo mundo Vamos ver se consegue flanquear esses caras Uh Ô, urso Pra que tanto hitmarker, minha amiga? Falou pra vocês Limpei Tem mais Cadê o cara? Ah, velho O cara tá tentando me apanhar Mano, eu não enxerguei esse maluco Eu tenho certeza que eu vou ver depois no vídeo E tipo, o cara na minha frente E eu nem enxerguei Mas, sei lá Tava tanta ação ali Que eu acabei não reparando Onde ele tava Boa, hardpoint virou Nossa, os caras tão passando bem ali Ah, mano Não tinha ninguém Quando eu tava vendo a porta, cara Não tinha ninguém Não tinha ninguém Os caras pegaram o AV, velho Porra Só eu pego o AV do meu time? Ah não, o AV tá ativo? Não Ou ele que atirou sem silenciador Sei lá Ah não, os caras viraram Boa, boa, time Boa, time Domina isso, domina isso Domina isso, time Ranker me salvando Tentar segurar esse ponto aqui O máximo possível, hein Boa, mira ruim Mas deu pra consertar, velho A Urso Se ela tivesse Eu ainda acho que ela devia ter um buff De menos recoil, velho Na moral Porque Ela tá com muito recoil, cara Não tem pra que ter tanto recoil assim Isso deixa ela bem ruimzinha E sim, não combate Não bate com as outras subs, não, velho DPSH é melhor Stay é melhor A Grease é melhor Então eu acho que ela poderia Sofrer um buffzinho aí Na questão do recoil, cara O recoil tá bem chatinho O alcance dela é baixo É baixo A cadência de tiro dela é até que alta Mas Assim, uma subs Geralmente tem alcance baixo Então eu não ligo não Por esse alcance O meu maior problema mesmo É com o recoil Que é bem chatinho de controlar Que isso? O cara passou o resto de mim, velho Soltaram uma coisa de gás aqui Vamos ganhar esse hardpoint Gente, vamos ganhar esse hardpoint Soltar o EV pra vocês E soltar meus streaks letais Aqui, calma aí Vamos, vamos, vamos Cai, Gladbomb Vem pro pai, vem pro pai Vem pro pai Xablau Xablau Só matei um Vamos soltar o fighter pilot agora E vamos ganhar o hardpoint Vamos que vamos, time Vem, 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 vem Vem Ah, não pegou ninguém Mas 58 barra 20 Jogando no mapa Valkyr Gente, não Merece um like essa gameplay, né, cara 58 barra 20 Gameplay De qualidade Achei que não ia sair nada demais Gostei demais, velho Olá, Hilton Sinto muito Mas tem que te mutar rapidão Só pra eu poder falar aqui no vídeo Cara, gostei demais esse mapa Meu favorito por enquanto Joguei um Joguei Antropoid e este Mas o outro é Resistance Da MW3 Então é um mapa que eu gosto Da MW3 Eu vou jogar e testar aqui ainda Mas gostei muito desse Valkyr, velho Ação toda hora Não tem muita camperagem É pá, 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 pá Lógico que o hardpoint dá uma ajudinha nisso, né Porque fica um pouco mais frenética a partida Mas aprovadíssimo Valkyr Um excelente mapa Manda aqui Ah, eu não tô com o uniformezinho da Sanfona Mas enfim, pessoal Mais um mapa testado Mais um mapa da DLC Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixa o seu like Se não conhece o canal, se inscrevam Calma aí, na real Eu não mostrei a classe, né Eu falei que eu ia mostrar pra vocês Deixa eu voltar aqui, ó No Occupation Que aí eu já gravo pra vocês a próxima gameplay Mas estava usando aqui a Urso Com a divisão aérea Carregadores tendidos Empunhadura E o treinamento básico Agachado o Ranker Pra tomar menos dama de granada Se curte o vídeo Deixa o seu like Se não conhece o canal Se inscrevam Valeu, falou É nóis E o treinamento básico 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 E o treinamento básico